Início de jogos, Fluminense de gols brancos, a BDA de gols azuis, Copa do Brasil Sub-17 de Polo Aquático, campeonato aqui no Rio de Janeiro, a piscina do Fluminense, os donos da casa, Fluminense ganha a disputa de bola contra a BDA. Início de jogo com a bola do Fluminense, batom com a bola. Marcação fechada, marcação em cima, chuleta marcando, forte, batom, mota, vai armar o chute, balança, devolveu para o batom, deixou a bola escapar, balançou, perigo foi para cima dele, chute para fora, chute para fora do Fluminense, posso te bola agora com a BDA, Bahia, Bahia começa o jogo, faz o lançamento para a Diogo no meio de campo, equipe vai para frente. Colocou para a Ítalo, sofre a marcação, foi lá, Ítalo avança, perde a posse de bola, roubada de bola do Fluminense. No meio, vassoura com a bola, vassoura, chutou e gol, chute de vassoura, resvalou no goleiro da BDA e foi para dentro do gol. 1 a 0 o Fluminense. 1 a 0 o Fluminense. Reino este jogo, Moisés da BDA. Moisés, passa para perigo. Marcação de mota em cima dele, perigo com a bola. Perde a bola, uma jogada boba BDA. Mota vai com tudo, vai para frente, avança, ninguém ainda não está marcando ele, ninguém chegou na pressão, passou o jogo, virou com o batom, o batom vai armar o chute, o batom mais um chute, defesa de Bahia da BDA. Boa Bahia, foi lá dentro dos 5 metros buscar a bola. Bahia procura para quem lançar, avança ele mesmo, vai avançando, vai avançando, coloca para Moisés. Coloca para a Diolatan. Colocou para perigo na fogueira, 2 em cima dele, ele tenta fazer alguma coisa, mas a posse de bola fica com o Fluminense. Espulso, atleta número 9 da BDA, homem a mais para o Hebraith. Bola com o Matheus, na ponta ruim, vassoura, batom com a bola, virou na ponta boa, de novo com o batom, rodou pra Matheus, na ponta ruim, pegou, vai armar o chute, vai armar o chute, devolveu pra vassoura, virou pra ponta boa, bloqueado, bloqueado por Jonathan Cardoso da BDA. 1x0 para o Fluminense, Fluminense de gols brancos, a BDA de gols azuis, Bahia, passa para o Moisés, marcação de moto em cima dele, joga pra Fabrício, número 8 tá fechando a marcação em Fabrício, Fabrício colocou pra chuleta lá na frente, marcação em cima dele é forte, tentou, chutou, defesaça do goleiro do Fluminense, um bom chute do atacante da BDA. Coleta, mas que foi defendido pelo goleiro do Fluminense, a bola já tá lá, tá na ponta ruim, com o Mota, o Moisés chega na marcação, o Matheus do Fluminense com a bola, vassoura, vassoura, virou pra ponta boa, vai tentar o chute, tá balançando, marcação de Moisés é forte, virou, chutou, pra fora. Pô, tá balançando, tá balançando, mano. Tá balançando, tá balançando, tá balançando, tá balançando, pra fora. Pelo amor de Deus. Expulso, o atleta da BDA, homem a mais do Fluminense. As porra, se ele desce na na fouta do gol. Matheus, na ponta ruim Virou o jogo pra ponta boa Vassoura, vassoura, vai armar o chute Colocou pra Matheus, Matheus chutou Defesa de Bahia Bahia defende um chute muito forte de Matheus Titi avança pela direita, Titi vai pro ataque Virou a bola com o Jordan Moisés Pra Chuleta Vá, vassoura, vassoura Vá, vassoura, vassoura Perigo, vai armar o chute Boa, gol de perigo Gol de perigo número 5 da BDA Um para a BDA Um para o Fluminense Dois minutos e quarenta e cinco segundos Para o término do primeiro quarto A bola começa com o batom Bota Batom de novo Chutou Gol de Mota Número 10 da Fluminense Barcês Vá, vassoura Estou nos Chute, pingou e foi na trave. Mota avança, Mota no ataque do Fluminense. Chegou de ordem na marcação. Fabrício foi pra cima, Matheus balançou. Virou com vassoura, colocou na cabeça de Ítalo. Passe mal feito de vassoura, aposta de bola. Fica com a BDA. Batom com a bola, Batom avança, frontal ao gol. Passou pra Mota. Mota pingou pro centro. Centro tenta o revés, mas não consegue. Posse de bola fica com a BDA. A CIDADE NO BRASIU 2 a 1 pro Fluminense 45 segundos para o termo do primeiro quarto A bola pelo canto esquerdo Do ataque do Fluminense Batom Batom avança A marcação ali de Chiti é forte Falta, falta da BDA Batom com a bola, balançou, chutou Bloqueado pelo marcador A bola fica com a BDA 20 segundos para o termo do primeiro quarto 2 Fluminense, 1 a BDA Término do primeiro quarto 2 Fluminense, 1 a BDA